E é isso, pessoal! Aqui é a Carol do Elefante do Itarari e hoje eu vim falar sobre o que eu aprendi com este livrinho aqui, A Arte Francesa de Mandar Tudo à Merda. Eu vou começar esse vídeo dizendo que eu queria que ele atingisse muitas pessoas, porque esse livro, ele é muito importante pra toda essa geração de jovens que estão com a cabeça meio desgraçada, sabe? A rua de cobrança que a gente tem que lidar, e esse livro, ele vai trazer bem essa ideia. Se não é parêntese, é sobre o título do livro. Eu achei que ele meio que entrou nessa leva dos livros de Arte Sutil, de Ligar Foda-se e afins. Só que, na verdade, quando você começa a ler, você vê que a ideia é quase inversa e vocês vão entender porquê já já. Esse livro foi escrito por Fabrice Midal, que é um doutor em filosofia francês, e ele pratica meditação há cerca de 30 anos. Ele vai trazer esse livro ao longo de 15 capítulos, que ele traz algumas indicações sobre inflações da vida, mas principalmente sobre as cobranças que a gente tem, ou que a gente imagina que tem, ou que a gente se faz ao longo da nossa vida. O primeiro capítulo foi justamente o que eu me fiz golpe. O título dele é Pare de Meditar, Não Faça Nada. E aí eu comecei a ler, e ele traz muito essa questão da meditação, no sentido de que vai quebrar alguns paradoxos do senso comum, porque a gente tem muita aquela ideia de que meditação é uma coisa zen, pra você se desprender dos seus pensamentos, você esvaziar a sua mente. Ele vai mostrar que é o seu medo ao contrário, na verdade é um momento de você se conectar com você mesmo, com os outros e com o mundo. Eu não vou falar sobre cada capítulo específico, porque eu acho que pode estragar um pouco da experiência do livro, mas ele traz aqui a ideia de que é importante que a gente conheça as regras, mas a gente não pode segui-las cegamente, principalmente nessa sociedade que a gente vive, que é muito cheia de cobranças. Isso acaba aqui meio que podando uma criatividade, e vai contra essa questão de viver a vida mesmo, assim, de sentir as coisas que ele defende bastante. Ele fala pra gente parar dessa ideia de que temos que ter calma o tempo inteiro, porque ter calma é justamente você parar de sentir essas coisas. Em vez de você ter calma, você tem que se deixar em paz. É uma ideia que ele traz bastante ao longo do livro, e foi por causa disso que eu acabei criticando a tradução do título, porque durante a leitura eu fiquei imaginando, tá, mas esse título não tá fazendo sentido. E aí eu fui ver o título original, e é justamente Futevula Pé, que é essa ideia de se deixar em paz. E é muito mais forte do que essa ideia de que temos que mandar tudo a merda. Não é nesse sentido. É muito de você conseguir viver e você conseguir se aceitar, e conseguir aceitar os outros, e conseguir viver em paz. Sobre essa questão da aceitação, é muito isso. Ele fala que a gente tem sentimentos bons, né, e a gente tem sentimentos ruins. Nessa questão de cobrança, é muito fácil a ideia de que a gente tem que inibir os sentimentos ruins. Isso é uma coisa meio errada, porque na verdade eles são vivências também. O que ele sugere é que a gente tenha esses sentimentos, que a gente vive esses sentimentos, que a gente entenda, e a gente consiga não julgá-los. Só viver e compreender. Porque aí a gente tá conseguindo chegar nessa paz, e a gente vai conseguir conviver melhor com nós mesmos, ou com o mundo, e com as outras pessoas também. Como relaciona aos outros, ele também comenta que é muito comum, hoje em dia, a gente tá sempre se comparando aos outros. As conquistas das outras pessoas são sempre melhores, e a gente tá sempre diminuindo as nossas. Ele fala que é muito importante a gente parar com essa comparação, e reconhecer as outras conquistas, né? Porque eu não tô, ah, tô rica, agregando pelo mundo, que eu não conquistei nada na minha vida. Que também é importante que a gente reconheça que na verdade o que importa, de fato, é o caminho, né? E não o resultado. Ainda só pra se comparar, ele fala que, antes de qualquer coisa, a gente precisa ser nossos melhores amigos. Porque quando um amigo seu erra, por exemplo, você vai dar, aí você consola, e não, tá tudo bem, vai dar tudo certo, o seu quê, próxima vez você melhora. E simplesmente, quando é a gente que erra, a gente faz o quê? A gente se lamenta, a gente se julga o tempo inteiro, a gente só volta a morrer, porque errou, e não se perdoa. Então isso é muito sério. Ele fala que não, antes de qualquer coisa, seja seu amigo. Você errou, beleza. Você vai aceitar que errou. Também não é passar a mão na cabeça pra qualquer merda e dizer que, ah, eu sou desse jeito mesmo, e foda-se o mundo, né? Logicamente. Mas é você errar, você entender que errou, você pensar, não, próxima vez, eu vou tentar fazer diferente. Massa. E, principalmente, você não se martirizar a ponto de não conseguir viver novas coisas. É você aceitar aquilo, conviver com o erro, e, a próxima vez, você vai melhorar. E tudo certo. Não a gente ficar, meio que, se cagando por estar se martirizando por alguma coisa e deixar passar várias coisas da vida, né? Eu não vou muito me alongar mais sobre as ideias do livro, porque são basicamente essas. Essa questão de deixar-se em paz, realmente, é muito presente. Essa ideia de não ser calmo, mas se permitir viver as coisas, se permitir, sei lá, rir em público, se permitir xarar em público, tá tudo bem. Porque a gente pode controlar muitas coisas. A gente pode controlar, sei lá, um orçamento, uma conta bancária, né? Ele até fala isso. Mas a gente não pode controlar as pessoas, porque, a partir do momento que a gente controla os sentimentos das pessoas, a gente tá desumanizando todo mundo. Então, isso é muito ruim. Eu sei que não é uma coisa simples de ser aplicada. A gente sabe, né? Tem uns dias que as bads, elas, são presentes mesmo. Mas foi um livro que foi muito importante justamente pra essa reflexão de você entender que existia um momento ruim e você vivenciá-lo e você aceitar sem estar se julgando. E que tá tudo bem. Todo mundo tem esses momentos, a vida perfeita, ela não existe. E é uma ideia justamente da gente estar se permitindo sentir essas coisas e estar sempre ligado em não anular essas coisas. De ser uma pessoa mais em paz consigo mesma, de se aceitar. E acho que, automaticamente, se você tá em paz com você mesma, então você acaba estando em paz com todo o externo também. Eu, sinceramente, não sei se esse vídeo vai estar à altura do que eu queria pra ele porque foi um livro que realmente me fez refletir sobre muitas coisas. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar o link aqui embaixo se você se interessou e quiser comprá-lo. Eu recomendo pra pessoas que estejam realmente com a cabeça mais aberta e queiram refletir sobre isso. E vou dizer que se você também tem uma amiga que tá meio desgraçada da cabeça, já manda esse vídeo pra gente manter essa conexão aí. E eu acho que com mais pessoas sabendo sobre essas ideias a gente consegue criar meio que uma rede de pessoas que tão pensando mais na humanização das coisas e tentando fugir desse mundo doido que a gente tá vivendo porque não está fácil. Deixa aqui embaixo o que você pensa sobre tudo isso. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, se ligar em todas as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui. E é isso. Valeu! Eu vou falar tudo de novo. Tudo? Tudo. Eu não quero segurar o livro. Eu não vou falar sobre cada capítulo específico porque eu acho que iria perder a... Que ódio! Como é difícil!